Durante a retomada da vacinação, o prefeito Hildon Chaves é imunizado e faz o lançamento da campanha vacina contra a fome. Essa semana a Semuza vai fazer a aplicação do imunizante da Pfizer. São 8 mil doses dessa vacina destinadas para pessoas com comorvidades de 50 anos ou mais que devem fazer o cadastro no aplicativo SASE. Até a semana passada a gente estava acima de 55 anos, hoje inicia acima de 50 anos. O agendamento está sendo feito pelo aplicativo SASE. Então as pessoas estão fazendo o seu cadastro, colocando lá comorbidade e a gente está agendando e as pessoas estão vindo. As pessoas com mais de 18 anos podem fazer o cadastro no aplicativo SASE, mas quem vacina e quem faz o agendamento são as pessoas que se encaixam dentro das prioridades do município. Para fazer a vacinação, a pessoa que fez o agendamento precisa trazer um laudo ou receituário médico que comprove a comorbidade. E a partir de agora, toda vacina vai ser agendada. Então as pessoas precisam preencher o cadastro. Nós não vamos fazer mais por livre demanda para não causar tanta aglomeração, né? E as pessoas terem que vir de madrugada. Não precisa nada disso. O agendamento significa garantia de que você vai tomar vacina. A dona Maria Lúcia já garantiu a primeira dose da imunização. Ela também fez o agendamento prévio. Foi muito fácil, né? O aplicativo dá essa sensação de que a gente consegue as coisas, né? Como a senhora se sente agora? Muito feliz. Muito feliz mesmo. Quem também foi imunizado foi o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que possui problemas cardíacos. Nós seremos vacinados hoje. Entramos na comorbidade 50 a mais. Eu sempre tenho dito que se essas vacinas tivessem sido adquiridas com maior antecedência, nós não estaríamos hoje com tanta dificuldade. Mas é o que nós temos. Para mim, é particularmente uma emoção, porque ele nunca parou de estar exposto, né? Por esse ano todo que já temos um ano de pandemia, diversas viagens à Brasília, atrás de medicamento, atrás de recursos para Porto Velho, buscando vacina, fazendo o que fosse possível, trabalhando por todos nós que moramos aqui em Porto Velho. Na ocasião, também foi feito o lançamento da campanha Vacina contra a Fome, onde os locais de vacinação também servirão como ponto de recebimento de doações de alimentos e cestas básicas, que deverão ser destinadas a famílias com vulnerabilidade social. Para essas pessoas que sentirem essa vontade no coração, que quando vier vacinar, a gente vai ter, e também se não for para vacinar e quiser ajudar também, é muito bem-vindo, porque hoje nós estamos entregando 400 cestas básicas com doação do salário do prefeito, de empresários, que a gente durante esse ano todo de pandemia, a gente não parou de fazer esse trabalho. Mas infelizmente, os recursos são limitados. Sobre as doses da Coronavac, a Secretaria de Saúde de Porto Velho informou que esta semana, o Ministério da Saúde deve enviar uma nova remessa do imunizante para completar a vacinação daqueles que estão com a segunda dose em atraso. Pois é, olha só que o prefeito, dando exemplo, ao contrário do que aconteceu com alguns prefeitos de outras cidades do país, e até secretários de educação, assessores, que furaram a fila, O prefeito esperou o dia que cabia a ele para se submeter à imunização. Então chegou a vez dele e ele se apresentou lá, como todos os outros, para ser vacinado. Ele que é hipertenso e tem três estentes cardíacos, está dentro daquele grupo que tem comorbidade. E, evidentemente, estava ele dentro de todos aqueles, junto com todos aqueles que apresentavam essa mesma situação. Então o prefeito, com isso, como eu disse, deu exemplo, esperou a hora certa, foi lá, vacinou e nós esperamos que ocorra tudo bem.